Fala galera, aqui é o professor Anderson Sirveira e eu vim trazer uma grande novidade para você de séries e região. Já estão abertas inscrições para o curso de Gestão de Segurança Pública e Privada da parceria da Faculdade Unicampos com o Colégio Arquitempos. O curso é nível superior com certificado reconhecido pelo MEC, duração de 6 meses e tem um grande diferencial em estudar conosco. Se você tem intenção de prestar concurso na área carreiras policiais, dentro do curso você vai receber dicas e orientações para o concurso que você escolheu. Venha realizar agora aqui as suas inscrições, é no Cinde Vale, na cidade de Séries e o começo das aulas será no dia 10 de abril. Venha logo fazer suas inscrições, é no Cinde Vale, não esqueça, deixa a gente ajudar você a realizar seus sonhos.